Mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asmo, ele é o Chapolin. Não contavam com minha astúcia? 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 Agora vocês vão ver um conteúdo raro. Vocês vão gostar. Agora vocês vão ver um conteúdo raro. Vocês vão gostar. Agora nós vamos ver mais um episódio. É, a imagem não tá lá essas coisas, mas vocês pediram tanto que... É, eu dei um jeitinho. Música Música